Fala peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito mais comum que você possa imaginar. Quando o iniciado se desvia do caminho? Me acompanhe até o final. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se está chegando aqui agora, pela primeira vez, seja muito bem-vindo, obviamente. Deixe o seu like e faça sua inscrição aqui no canal. E assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam essas questões invisíveis, visíveis, certo? Relacionadas à maçonaria. Quer saber mais? Quer ter acesso ao material muito bacana? Dá um pulinho lá no meu site luizmiller.com.br, certo? Tem lá uma pancada de livros. Tem o Entenda a Maçonaria, que é um curso em vídeo muito bacana, que vai expandir a sua cabeça. E também tem o link da Escola da Tradição Primordial, certo? Que é um assunto direto relacionado a esse tema aqui, né? A Escola da Tradição Primordial é uma instituição que existe há uns três anos. É um projeto meu e do amado irmão André Muniz, do canal Transcendência, que justamente a gente investiga os contextos da tradição primordial e como ela se manifesta. Então tem uma pancada de coisas, dá uma olhadinha no site, o link está aqui embaixo. Beleza? Dado o recado, vamos lá, né? É o Vili. Forte abraço, o Vili. Muito obrigado aí pela colaboração. Salve, Luiz. Salve. Uma vez que o iniciado se desvia do caminho, é possível retornar? É possível, mas não é fácil. Vamos entender. Primeiro, vamos entender o contexto, né? Aqui eu sempre falo da questão do segredo da maçonaria. Segredo da maçonaria. Onde se condensa o segredo da maçonaria? Justamente na iniciação. O que é isso? É uma mudança de condição. Então você recebe uma influência. Espero ser muito didático nisso daí. O que é a iniciação? É uma influência espiritual. A pessoa recebe por enxertia. E aspas, como pode se manifestar a iniciação? Quais são as naturezas da iniciação, melhor falando? Ela pode ser por nascimento. E entenda a iniciação um despertar, uma consciência. A pessoa que tem consciência das coisas. Parece que está ligada. Pode ser por nascimento, por acidente ou por enxertia. Já falei por aqui dessa questão aí. São as naturezas da iniciação. A maçonaria, as instituições, no caso as correntes, por exemplo, iniciáticas ou religiosas, e cada uma tem sua peculiaridade, certo? Utilizam dessa força, dessa influência, né? Claro que com objetivos muito distintos em cada uma dessas correntes, certo? Então, maçonaria, por exemplo, ela faz parte das correntes iniciáticas. Então, como que é utilizada essa influência? A pessoa recebe a influência através da iniciação maçônica, né? Áurea catena recebe essa influência, né? Corrente de ouro, né? Que tem um... Como é que a gente pode pôr assim? A essência, o início dessa corrente está em outro plano. Então, recebe a influência espiritual. E busca um caminhar, né? Que nem eu já sempre falei aqui, a pessoa recebe a chave. Só que tem que abrir a porta e passar por outro lado, né? Passar pela porta iniciática. Se é que quem... Estão entendendo o que eu estou falando? A porta iniciática. Trilhar o caminho, certo? E aí entra a pergunta do William, né? Se a pessoa se desvia desse caminho, certo? Só que vamos entender. Também no contexto religioso, né? Tem a parte sacerdotal. A religião também funciona, né? Por enxertia, né? A pessoa enxertada, ela vai se tornar um sacerdote de uma linha tradicional, uma linha verdadeira. Quando eu falo tradição, é verdadeira, certo? Ela vai ser uma iniciada naquela corrente. E religião, claro, tem outros aspectos, né? Por exemplo, tem uma divindade específica, né? Tem uma promessa de vida futura. Trabalha sobre aspectos racionais, mas também muito sentimentais, certo? Na iniciação, não. Não existe uma divindade específica, certo? É uma questão muito neutra. Cada um vê da forma que entende essa questão da divindade, né? Concebe a existência, sem dúvida nenhuma, né? Mas, é por conta dessa questão invisível, mas não é uma especificidade, né? Não é um deus, sabe? Não é o Thor, não é o Odin, não é o deus judaico-cristão, etc. Ok? E é um caminho que a pessoa vai trilhando, certo? Para aprofundar-se. Então, a iniciação maçônica visa por essência, não, mas visa por objetivo, essência, por objetivo, reintegrar o homem à sua verdadeira natureza, certo? Para que serve isso aqui? Para que você tenha consciência e utilize toda a sua potencialidade naquilo que você quiser. É isso que é o objetivo da maçonaria, certo? É o limite dos mistérios menores, certo? Em castas sacerdotais, por exemplo, você vai ver mistérios menores e mistérios maiores. Ali já transcende a questão humana, né? Mistérios maiores. Vamos parar por aqui, porque esse negócio é muito profundo. Mas pense nesse assunto, certo? Aqui eu estou dando as bases, não tem outra questão. As bases são essas, certo? Iniciado, recebe uma influência espiritual, começa a trilhar um caminho e o objetivo é reintegrar a sua essência, conhecido como homem primordial, certo? Adepto menor, em algumas tradições aí. E daí tá, o problema tocado pelo Ville aqui justamente é esse. E quando o cara se desvia do caminho? Por que que isso acontece? Quando você se propõe, né? E a iniciação tem o seguinte, né? É uma via voluntária. Esse é o detalhe. Você se voluntaria. Opa, eu quero ser melhor, eu quero conhecer a verdadeira essência, eu quero dedicar a minha vida a essa pesquisa, dessa máquina, vamos por assim, fantástica, que é o mundo, que é o ser humano, etc, etc, etc. Você acaba assumindo um compromisso e o maior deles com você mesmo, certo? Então você vai ter que trilhar esse caminho. Agora, só pra gente fazer um exemplo assim, pra ficar bem bacana pra você entender como é que funciona o negócio, vamos imaginar a seguinte situação, uma metáfora, uma metáfora, né? Brasilzão, Brasilzão, todo mundo correndo atrás das coisas, né? Todo mundo correndo atrás da grana, make money, né? Fazer dinheiro e aquele negócio todo, né? Então vamos pensar no lance do empreendedorismo, né? Que é uma coisa natural minha também, né? Por isso que é fácil, mas ela é igualzinha no contexto da iniciação. Imagine você que você, de repente, tem um insight, um lampejo, sabe? Ah, eu vou abrir uma empresa, vou vender alguma coisa, eu vou vender essa caneta aqui, eu vou abrir uma empresa, certo? Daí, ah, que legal, todo mundo tá comprando caneta azul, né? Nossa, cara, lembra do carinha da caneta azul, né? Não foi coincidência, porque eu tenho outras coisas aqui, eu podia ter pego essa aqui, mas eu peguei a caneta azul. Lembra da caneta azul, né? Nossa, que cabuloso, cara, a música está em plena degeneração, né? Mas enfim, você pega lá um material, opa, vou trabalhar, vou empreender, né? Vou empreender, essa é a ideia. Como é que funciona isso daí? Só pra fazer uma, pra você entender o lance. A pessoa busca, opa, isso aqui pode ser próspero, né? Eu posso trabalhar com esse material, caneta azul, e isso pode vir a ser próspero. Então, a pessoa decide, opa, então o que eu vou fazer? Eu vou ser uma indústria? Eu vou ser um revendedor? Eu vou abrir uma loja? Daí, já começam os perrengues, né? Primeiro, você tem que fazer um planejamento nessa questão. E eu não tô querendo ensinar, eu só tô querendo fazer um exemplo, certo? Mas enfim, vamos começar a vir uma série de coisas. Vai ter que entender o mercado, certo? Vai ter que entender a natureza do objeto que você vai trabalhar. Ah, você vai produzir, você vai revender. Se for revender, vai ter que conhecer os melhores fornecedores. Vale a pena importar ou vale a pena comprar aqui de uma indústria do Brasil, certo? Vale a pena fazer uma marca minha ou vale a pena criar uma coisa do nada? Tudo vai depender de muita coisa, né? Você vai ter que fazer um investimento, capital inicial, vai ter que ter uma localização, vai ter que lidar com a burocracia, contratar um contador e N outras coisas que envolvem, né? Uma abertura de um empreendimento, certo? E aí você percebe, caso não tenha acontecido isso com você, certo? Ou até mesmo, eu poderia usar o exemplo de você, ah, quero estudar uma matéria, certo? Daí começam a vir aqueles problemas, né? A pessoa se dispersa, perde a concentração, não entende direito, sabe? Se esforça e não dá tempo, etc. O exemplo poderia ser o mesmo, né? É o mesmo, na verdade, né? Ou seja, quando você busca empreender, fazer alguma coisa assim, grosso modo falando, e no contexto iniciático não será diferente, começam a aparecer uma série de dificuldades, certo? E no meio dessas dificuldades, muitas pessoas, tanto no estudo, quanto no empreendimento, certo? Acabam desistindo, certo? A grande maioria não consegue ter sucesso, não consegue alcançar o objetivo. No contexto iniciático é a mesma coisa. E por que essas pessoas não conseguem? Porque começam a vir as dificuldades, sabe? E a pessoa começa a titubear, sabe? E se recolher, quando deveria, ao contrário, entender que esse é um caminho, o caminho do guerreiro, ir em frente, ter tenacidade e determinação. Então, assim que funciona o caminho iniciático, certo? E nesse caminho, nesse caminhar, né? Como eu falei, nós todos somos seres humanos, então somos tentados, né? A todos os instantes por uma série de coisas, né? A pessoa se desvia, que nem falou. A pessoa se desviou. Qual que é o conceito, assim? Vamos fazer um exemplo, assim, bem claro da questão, né? A maçonaria, entre outras coisas, também é uma ordem muito conservadora, tem a sua moral. E de repente, né? O cidadão se desvia nesses aspectos morais, certo? Que a visão da ordem, não da ordem maçônica, mas da corrente maçônica no geral, no mundo, isso falando, né? A pregoa. Que são os conceitos, assim, por exemplo, da família, certo? O cara lá é casado, tem os filhos, e o cara começa a se desviar, começa, sei lá, a ir em bar, sabe? Começa a se desviar, o cara é maçom. Daí o cara começa a se desviar, começa a arrumar, assim, problemas pra dentro de casa, né? Se é que me entende, né? Ele entrou no caminho de desviar. Se ele chegar num determinado ponto que sua consciência vai trazer ele novamente pro caminho, é possível retornar? Sim, certo? Porque a luta do iniciado, nesse exemplo que eu dei, vai ser essa sempre, né, cara? Você sempre vai ter que lutar contra as adversidades. Como eu falei, isso daí chama caminho do guerreiro, o caminho da busca da essência. É isso, certo? E como é que você suplanta essas coisas? Cada vez mais absorvendo-se, certo? Ou absorvendo, melhor falando, né? Absorvendo de informações. Uma das coisas que eu acho fantástica dentro da maçonaria é essa questão, por exemplo, da simbologia que ela traz, né? Da vontade, do direcionamento, as virtudes também que são faladas. Você vai falar, você estando dentro da maçonaria, vai chegar um determinado tempo que você vai estudar bastante essas questões das virtudes, né? Ela está escancarada. Então, a maçonaria é uma ordem que busca colocar o cara num caminho das virtudes. Quais são as virtudes? Ter fé, esperança, ser caridoso, sabe? Temperança, prudência, justiça, força. Pesquisar sobre essas relações e incorporar ela na sua vida. Isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Então, é isso. Esse é o norte, né? Que, na verdade, assim, o cara iniciado, ele tem um caminho. Ele tem um mapa, podemos pôr assim, é bem interessante. Ele tem um mapa da mina, mas, de repente, ele pode ter algum desvio. Ele tem que ter o discernimento, certo? Isso daí tem que ser um caminho. Tem que ser por isso que eu falo, aqui sempre falo, né, cara? Os caras ficam inventando umas correntes maçônicas, né? Que parece que tem outros objetivos, né? A maçonaria, o objetivo da maçonaria é esse. É o estudo, é o aprofundamento, é a busca da questão interior. Busca da essência. Como eu sempre falo aqui, não tem outra coisa, sabe? Se for outro objetivo, se você vê outro objetivo que não seja esse, esse é um objetivo que a gente chama alienígena. Então, ele foge, né? Eu já falei aqui sobre contra-iniciação, pseudo-iniciação. Ele começa a entrar nessa linha da pseudo-iniciação, certo? Então, tem que se tomar cuidado por conta disso. Tem que se conhecer a essência da corrente, né? Da proposta da entidade. A maçonaria tem essa proposta, certo? Somos seres humanos? Somos falhos? Sim. Podemos ter desvios? Podemos. Das mais variadas naturezas. Mas, ali está o mapa. O que deve se fazer? Voltar o caminho. Bom, espero que tenha passado essa mensagem, certo? A didática é essa. A maçonaria tem esse princípio da influência espiritual e dá o mapa da mina para a pessoa, certo? Só que, vamos imaginar o seguinte, esse mapa da mina está escrito numa linguagem muito cifrada, Como a gente... Criptografada, né? E você tem que aprender essa criptografia para cada vez poder mais avançar. E quando você avança, você vai encontrar coisas fantásticas, como a determinação, a tenacidade, né? É o caminho, né? É o caminho. E daí vai encontrar as virtudes e muito outras coisas que você nem pode imaginar. Pode confiar em mim, né? Deixe seus comentários aqui embaixo. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. E para você que quer saber mais sobre a maçonaria, tem o curso Entenda a Maçonaria, certo? Até o nosso próximo vídeo. Um fortíssimo e grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho